Música Hoje o Academia faz uma viagem no tempo e mergulha no mundo medieval para demonstrar a singular significância, importância e conceituação da virtude da justiça a partir do pensamento jurídico filosófico de Santo Tomás de Aquino. O estudo em destaque é de Cláudio Pedrosa Nunes, doutor em ciências jurídico filosóficas e em sua obra de doutorado, Cláudio passeia de forma ímpar pela história da humanidade que é orientada pelo pensamento cristão. A conceituação de justiça em Tomás de Aquino, um estudo dogmático e axiológico. Dissertação apresentada ao curso de doutoramento em ciências jurídico filosóficas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, como requisito para acesso às provas de obtenção do grau de doutor. Confira também parte da bibliografia, base texto e trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, a conceituação de justiça em Tomás de Aquino, um estudo dogmático e axiológico, convidamos o padre José Carlos Brande Aleixo, professor emérito em ciência política pela Universidade de Brasília e Fábio de Souza Coutinho, advogado e mestre em Direito pela Salten Methodist University de Dallas, no Texas. Quero que agradecê-los pela presença, padre Aleixo, também doutor Fábio, muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, claro, de forma ou não diferente, ao professor Cláudio Pedrosa, a quem agradeço e já peço para que faça, então, a apresentação do seu trabalho. Meus cumprimentos a todos, aos ilustres integrantes da banca, ao apresentador. Na verdade, o que me moveu a desenvolver o estudo da justiça segundo o pensamento de Tomás de Aquino foi exatamente tentar desconstruir, em primeiro lugar, uma ideia jocosa, uma ideia errônea a respeito do mundo medieval. Na verdade, ao contrário do que se pensa, o mundo medieval está envolto em uma série de desenvolvimento da cultura, efervescência da intelectualidade, da construção de modelos, de categorias e de métodos jurídico-filosóficos que muito têm auxiliado o direito do nosso tempo. De forma que é nesse contexto que eu efetivamente entendi que seria interessante, seria importante desenvolver uma conceituação de justiça segundo o pensamento de Santo Tomás de Aquino. E, evidentemente, que todo o estudo envolvendo categorias e institutos do direito, evidentemente que merecem uma conceituação. Não somente uma definição. A conceituação de determinado instituto é bem mais ampla do que, propriamente, apenas fazer uma definição desse mesmo instituto. De modo que se trata de um estudo dogmático a respeito da justiça e também de incursões axiológicas a respeito dessa mesma virtude, que também, em meu entendimento, é uma categoria just filosófica reinante no direito medieval. Eu dividi a minha exposição basicamente em quatro tópicos. Um primeiro tópico que trata exatamente da definição e não propriamente da conceituação completa integral de justiça. Mas apenas uma definição introdutória que, evidentemente, merecerá considerações para efeito de chegar-se ao conceito de justiça, segundo Tomás de Aquino. Um segundo tópico é o que procura desvencilhar a natureza just filosófica da virtude da justiça. Um terceiro tópico que trata das características da justiça. E um quarto tópico que trata do perfil divisório da justiça tomista. Que logo passo a discorrer a respeito deste primeiro tópico. O que é justiça? Como chegar-se a uma definição aceitável de justiça? Santo Tomás, na questão 58 da segunda parte da segunda parte da Suma Teológica, já que a segunda parte da Suma é dividida em duas partes. E o tratado da justiça, a definição de justiça, está em primeiro plano, lá na questão 58 da segunda da segunda de Santo Tomás. A justiça é, segundo o pensamento tomista, a vontade perpétua e constante de dar a cada um o que é seu, na medida dos seus méritos e deméritos. Então, esta é uma primeira definição da virtude da justiça. É exatamente uma vontade que não se confunde com voluntarismo. Nós falaremos do que significa a vontade no sentido de fazer justiça, que não se confunde com voluntarismo, com um mero ato volitivo. Então, uma vontade constante, uma vontade perpétua de entregar a cada um o que é seu, na medida dos seus méritos e deméritos. Portanto, essa definição de justiça abrange também o punir, e não somente o distribuir bens sociais. Esta é uma definição que, evidentemente, reclama uma série de considerações, de aprofundamento, para se chegar àquilo que, no meu entendimento, constitui uma conceituação de justiça em Tomás de Aquino. Qual a natureza justfilosófica da justiça? Em primeiro lugar, a justiça é, em Tomás de Aquino, é uma virtude. Trata-se do bom proceder, do agir corretamente, do agir segundo, principalmente, a ordem natural das coisas. Tudo aquilo que se desvia do correto, segundo um sentido de ordenação que a própria natureza nos oferece, se alheia, se divorcia da justiça, da virtude da justiça. Então, é, em primeiro lugar, uma virtude. Mas é uma virtude ético, jurídico, moral. Não é só uma virtude no sentido de se considerar apenas as relações particulares, mas sim relações para além dessas relações particulares, relações do Estado com os seus administrados e relação dos administrados com o Estado. Então, é uma virtude ético, jurídico, moral, porque trata da relação exterior entre homens e porque também é conduz a proceder-se de acordo com a ordem natural das coisas, com o que a natureza, repito, oferece de ordenação para o mundo empírico, inclusive. Então, seria esta a natureza justfilosófica ou jurídico-filosófica de justiça. Quais são as características que Tomás de Aquino idealizou quanto à virtude da justiça? São, principalmente, quatro características. A primeira característica é exatamente a que trata da relação entre pessoas, relações interpessoais, relações que Tomás de Aquino chama de exteriores. E, por isso, a justiça, segundo o meu entendimento, em Tomás de Aquino, ela é superior às outras virtudes, sejam as outras virtudes cardeais, sejam as outras virtudes teologais. A virtude, portanto, por ter a característica de alteratividade, de exterioridade no sentido de comportar uma relação de um homem com outro ou outros homens, é superior às outras virtudes dispostas no tratado, na segunda parte da segunda parte da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Uma segunda característica é a que trata da igualdade. A justiça tem como característica promover a igualdade entre aqueles que celebram uma determinada relação jurídica para fins de alcançar-se justiça, o justo racional, nessa relação jurídica. A igualdade aqui, evidentemente, que não é, não se confunde com uma igualdade aritmética. Não significa o dar a cada um segundo um número determinado que é devido a cada um, mas segundo uma proporcionalidade, segundo os méritos e os deméritos de cada qual. Ou seja, a igualdade pode, evidentemente, acolher, para efeito de promoção da justiça, exatamente diferenças que existam entre os protagonistas de uma determinada relação jurídica. Então, esta é a igualdade, não é a igualdade aritmética, é uma igualdade que muitos autores chamam de arquitetônica, ou proporcional. Uma terceira característica é que a justiça é uma virtude dialética. É uma virtude que permite que, para o seu alcance, se construam determinadas soluções para determinados casos. Evidentemente, que essa dialética tem uma premissa básica, que é a de obediência à ordem natural das coisas. Não se pode, no conceito de justiça, compreendê-la como algo que não, que esteja divorciada de algum modo da ordem natural das coisas. Ainda que haja consenso em relação a uma determinada relação de compra e venda, uma determinada relação que enseja a reparação de um ilícito, sem se ter em evidência exatamente a ordem natural das coisas. Não é qualquer consenso, como diriam alguns justifilósofos da atualidade, como por exemplo Habermas, não é qualquer consenso que conduz à justiça. Na ideia de Tomás de Aquino, esse consenso é exatamente aquele que obedece à premissa da reta razão, ou seja, a ordem natural das coisas, no sentido de se chegar ao bem. Esta é a ideia que se tem da dialética na virtude da justiça. A outra característica da virtude da justiça é exatamente a de que a justiça encerra uma vontade, encerra a vontade de dar a cada um que lhe pertence. Como eu disse anteriormente, essa vontade não se confunde com um ato puramente volitivo, mas com um compromisso, a vontade nada mais é do que o compromisso de agir segundo o justo natural, dando-se a cada um o que é seu, na medida dos seus méritos e deméritos. Portanto, segundo o meu entendimento, esse compromisso encerra uma obrigação, ainda que não uma obrigação do ponto de vista do direito positivo, mas é uma obrigação ética, uma obrigação no sentido de efetivamente se distribuir os bens sociais ou os bens individuais, segundo a promoção do bem, para que se alcance efetivamente o justo natural, o justo, que diz respeito ao alcance do bem, do bem comum e da pacificação social. Então, o último tópico, diz respeito, e eu vou ser bem rápido nesse tópico, trata do perfil divisório da justiça tomista. A justiça em Santo Tomás é, de um lado, uma justiça geral ou legal e, de outro lado, uma justiça especial, que se divide em justiça distributiva e justiça comutativa. A justiça legal ou geral é aquela que pressupõe a relação da parte para o todo, os governados para com o governante. Todos têm obrigação de cumprir a lei, desde que isso ocorra, de que se cumpra a lei, se estará aí primando pela justiça legal. Já a justiça especial trata de uma relação do todo para com a parte. Significa a divisão dos bens sociais, segundo a participação e importância de cada um para a consecução do desenvolvimento e da pacificação social, e aí nós temos a justiça distributiva, e também a distribuição dos bens por um critério entre as partes individualmente consideradas. Ou seja, numa relação de compra e venda, se entrega determinada coisa exatamente de acordo com o seu valor. Numa relação de trabalho, se remunera na medida do volume e da qualidade do trabalho. Então nós temos aí a justiça comutativa ou corretiva que finaliza assim o perfil divisório da justiça em Tomás de Aquino. Assim eu encerro essas minhas considerações a respeito do tema e me ponho à disposição dos senhores para eventuais indagações. Ok, daqui a um pouquinho nós vamos já para a fase de debates. Por hora vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. A ética medieval face aos desafios da contemporaneidade de Luiz Alberto de Boni, editora Ed Pucris. Direito natural, justiça e política. Volume 1 da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Coimbra, editora. Apontamentos sobre o trabalho realizado no meio religioso. de Cláudio Pedrosa Nunes, editora Agenda, Campina Grande. E nós vamos a um pequeno intervalo e estaremos de volta em seguida. Até já. E hoje o Academia debate a tese de doutorado a conceituação de justiça em Tomás de Aquino. Um estudo dogmático e axiológico, estudo de Cláudio Pedrosa Nunes, doutor em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Os convidados do programa são o padre José Carlos Brande Aleixo, professor emérito em Ciência Política pela Universidade de Brasília, e Fábio de Souza Coutinho, advogado e mestre em Direito pela Southern Methodist University de Dallas, no Texas. Quero aqui, já antes de iniciarmos o nosso debate, convidá-los para acompanhar alguns trabalhos, teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Iniciativa Popular Municipal Ferramenta de Legitimação da Democracia Dissertação de Mestrado de Renata Gonçalves Pereira Guerra Pouso A Transferência de Tecnologia no Brasil Dissertação de Mestrado de João Marcelo de Lima Assafim Recurso Extraordinário Grau de Cognição no Juízo de Mérito Dissertação de Mestrado de Roberto Doria Pessoa Padre Aleixo, gostaria que o senhor desse início, então, ao nosso debate. Quero agradecer à TV Justiça o honroso convite para participar deste programa conceituado, muito apreciado e muito oportuno para a vida, sobretudo, da nossa cidade de Brasília. Nós sabemos que este programa é acompanhado em muitas outras unidades da nossa federação. E agradeço também ao apresentador Rimac a coordenação tão eficaz dos nossos trabalhos. Na conclusão do trabalho do professor Cláudio Pedrosa Nunes, afirma-se Santo Tomás é, indubidosamente, uma autoridade cultural do nosso tempo. O seu trabalho é uma confirmação da conclusão a que ele chegou. E é autor clássico, aquele que é contemporâneo de todos os tempos. Palavras de Rubem Dario e Santo Tomás de Aquino, vale hoje como valeu na Idade Média e em outros séculos. Teremos importantes eleições municipais. Muitos teólogos escrevem a respeito desta obrigação moral. Uns falando da justiça legal, outros comentando a justiça distributiva, a aplicabilidade desses princípios para orientar o eleitor. A minha pergunta, então, é esta. Que critérios apresenta Tomás de Aquino para orientar o eleitor no sentido de fazer a melhor escolha entre os diversos candidatos? Pois não. Eu penso que a pergunta transita pela ideia de bem comum em Tomás de Aquino. E aí, evidentemente, que temos, como eu disse na minha exposição inicial, uma relação da parte para o todo. Temos a justiça legal, que não deixa de ser também, está lá na questão 61, da segunda parte da segunda parte da Suma Teológica. A justiça legal nada mais é do que aquela voltada para a promoção do bem comum. Assim como a lei, tanto a lei natural como a lei positiva, tem por finalidade a promoção do bem comum, em essência, a justiça legal, como é exatamente, como trata exatamente de uma relação da parte para o todo, evidentemente que transita pelo bem comum. E aí, desde que o eleitor, no exemplo da pergunta, tenha noção de que votar naqueles que buscam o bem comum é efetivamente o que vai reverter em proveito de si próprio, ele, evidentemente, deve fazer as escolhas que entenda que sejam mais consonantes com o alcance do bem comum. Então, a pergunta é perfeitamente compatível com as questões 58 e com a questão 61 da segunda parte da Suma Teológica. Doutor Fábio de Souza Coutinho. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer à TV Justiça pelo convite para participar de um programa de que normalmente eu sou telespectador. Obrigado. Então, acho que isso é uma distinção que eu faço questão de registrar. Quanto à monumental dissertação Coimbran do doutor Cláudio Pedrosa Nunes, eu gostaria de indagar qual seria, na visão dele, na visão do doutor Cláudio Pedrosa, o espaço para a conceituação tomista de justiça num ambiente judicial fortemente impregnado pelo positivismo queuseniano, ou seja, de tendência e vocação formalista e dogmática, em que o direito e a justiça costumam decorrer, mais das vezes, de normas escritas e, portanto, de um modo geral, frias, alienando as virtudes tomistas, por exemplo, da prudência, da temperança e da bondade. Essa é a indagação que eu dirijo ao doutor Pedrosa. Pois não, eu agradeço grandemente a pergunta, porque me permite aqui fazer uma observação que tem me incomodado muito na minha atuação como magistrado. Na verdade, há um desconforto de minha parte, quando vejo que muitas vezes os textos legais não são compatíveis com a justiça definida como a virtude segundo a qual se deve entregar a cada um o que é seu. E a conceituação de justiça em Tomás de Aquino vem exatamente para debelar esse dogma que eu entendo defeituoso, data vênia, de que o direito se resume à lei. Não é. Não é. Eu citaria aqui um exemplo que muito me incomoda, data vênia, evidentemente, de quem tem entendimento contrário, que é o texto do artigo 659 do Código de Processo Civil. Se alguém se debruçar com mais atenção sobre o texto do artigo, verá que quase todos os bens do devedor são impenhoráveis e que resta muito pouco para o credor. Aí é onde nós temos uma inversão da ordem natural das coisas, onde o devedor é o beneficiado e não o credor, principalmente quando se trata de credor de alimentos, como é o caso do credor trabalhista ou do credor de dívida alimentar, de pensão alimentícia. De forma que há, inclusive, um dispositivo, um inciso no artigo 659 do Código de Processo Civil, que considera impenhorável poupança. Ou seja, pelo que nós compreendemos pela ordem natural das coisas, quem poupa algo é porque tem um excedente. Aquilo é algo que excede as suas necessidades básicas e regulares para viver com dignidade. Então, não se pode penhorar até os depósitos de poupança de um devedor? Ele, então, poupa e não paga o que deve? Quando o credor está lá, que é quem deve receber efetivamente aquilo que lhe já foi conferido em sentença judicial transitada em julgado? Então, é uma norma, essa norma do artigo 659 do Código de Processo Civil, é uma norma que me parece defeituosa, é uma norma que me parece, que resume muito a resposta a ser dada à pergunta que foi, ora, formulada. Inverte a ordem natural das coisas. É o devedor que tem que pagar e deve pagar com os seus bens, já que não estamos mais na época em que o devedor pagava com a própria vida, ou com a sua liberdade. Então, é o patrimônio e isso não é novo, isso vem já da baixa idade média do século XIII, com os chamados processos formulários, em que o patrimônio passa a ser a garantia do pagamento da dívida dos devedores. Então, esse exemplo me parece muito sintomático para que nós façamos uma reflexão a respeito do erro, que é considerar-se o direito como resumido à lei. O direito, segundo Tomás de Aquino, questão 57 da 2ª da 2ª da Suma Teológica, é o objeto da justiça. Ele é objeto no sentido de caminhar para o alcance da justiça, para dar a cada um o que é seu, na medida dos seus méritos e deméritos. Se o devedor, que é o devedor, por demérito, evidentemente, não pagou uma dívida, celebrou uma determinada relação e não cumpriu com a obrigação que lhe cabia. Se o devedor não honra com isso, o direito não pode amparar o devedor. O direito tem exatamente que fazer justiça, tirando do devedor, parte do patrimônio capaz de solver o crédito do credor. É, entendo como muito esclarecedora esse exemplo trazido pelo doutor Cláudio, que aqui citou a atuação como magistrado, é natural de Fortaleza, não é isso? Sim. E atua como juiz de direito em João Pessoa, na Paraíba. Estou correto? Perfeito. Ok. Assim como também, devido o crédito aqui ao padre Aleixo, que é doutor em ciência política pela Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos. Quero aqui agradecê-los, mais uma vez, pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa de hoje. Claro, de forma não diferente, foi do doutor Cláudio Pedrosa Nunes. E lembrar que você também, você acadêmico, pode participar do programa. O nosso endereço eletrônico é academia.stf.jus.br. Por meio deste endereço, você pode participar para trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente, ou até sugerir algum trabalho de alguém que você gostou do trabalho e é uma referência também para que essa pessoa possa vir trazer o seu trabalho aqui. Além de sugestões, é claro, anote o endereço academia.stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri